Olá pessoal, tudo bem? Alex Vargas aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Hoje bastante feliz de novo porque cada conversa que eu tenho com essas pessoas que estão tendo resultado, que estão se destacando no mercado, eu fico muito contente nesses dias porque eu entendo o quanto isso é bom do pessoal que me acompanha aqui no canal. Quando eu venho aqui falar algum conteúdo, dar alguma dica, um passo a passo, uma aula, o que for, é bom, é legal, é conteúdo que todo mundo gosta, mas quando eu converso com esses amigos aí que eu vejo que começaram do zero, cada um tem a sua história, cada um tem o seu início totalmente diferente um do outro. Estão se destacando, estão conseguindo ter resultados e eles aqui contam como estão fazendo sem medir as palavras, contam de verdade, é bom porque inspira muita gente, né, a fazer também e a entender que é possível. Como eu já falei aqui em outro vídeo, muita gente ainda hoje acha que não é possível, infelizmente. Então, com essas conversas aí, eu vejo a importância disso para que as pessoas verem que dá certo. Hoje eu vou falar com o Diogo, Diogo de um youtuber, que está tendo aí um ótimo trabalho no marketing digital, há pouco tempo, na verdade, que ele começou assim, antes de se destacar mesmo. Ele tem uma história bacana porque ele se... ele saiu do emprego, ele, uma carreira muito promissora, muito bonita, porque muita gente ia querer continuar, né, mas ele viu no marketing digital e no produtorismo, uma escolha melhor para a vida dele. E vai nos contar essa história e eu acredito que todos vão achar bacana. E aí, Diogo, tudo bem? Tudo jovem, Alex, tudo bom? Cara, feliz demais de falar com você, obrigado aí pelo seu tempo em conversar com o pessoal aqui, tenho certeza que você vai ter bastante coisa para compartilhar conosco. Bom, a gente já conversou um pouco antes aqui, é claro, então, eu conheço um pouco da sua história, já acompanha o seu trabalho no YouTube, nas redes sociais também, mas como eu sempre faço aqui no canal, quero colocar o pessoal que está aqui acompanhando dentro da sua história, como se fosse um filme, as pessoas conheçam você e conheçam o que que te fez chegar onde você está hoje. Então, você pode começar compartilhando aqui conosco, como é que foi esse começo? O que que fez você vir para o marketing digital, para o empreendedorismo digital, o que que você fazia antes? Você acordou um dia de manhã e pensou, nossa, hoje eu vou ganhar dinheiro online e começou a ganhar, como é que foi? Não, eu que agradeço, Alex, é um prazer enorme estar com você, né, eu admiro muito o seu trabalho, eu fico muito feliz por estar fazendo essa entrevista com você também e, sim, realmente, é, igual você falou, né, a minha vida, na verdade, sempre fui empregado, trabalhei como empregado e eu acabei alguns dias, alguns meses, na verdade, né, pensando nessa questão qualidade de vida e eu comecei a pensar um pouco mais sobre isso, será que vale a pena trabalhar tanto, né, para não ter essa qualidade de vida? Então, aí eu comecei a trabalhar em busca de uso, inicialmente foi renda extra, né, mas aí depois eu comecei a perceber que o trabalhar online como marketing de afiliados poderia, sim, se tornar algo definitivo na minha vida, como você falou mesmo, eu sou formado em direito, eu sou bacharel em direito, né, e a minha carreira realmente foi uma carreira que seria promissora, porque até mesmo não foi, muitas pessoas pensam, ah, ele não se deu bem na vida, né, acho que por isso que ele partiu para o marketing, na verdade não, na verdade a minha carreira seria muito promissora, nos meus estudos eu ia muito bem, né, na conclusão de curso também eu tirei 10 também, então a questão da, em estudos foi muito bom, é, carreira profissional, eu trabalhava em uma empresa, eu ia me tornar supervisor da equipe e aí também me tornar advogado da empresa, só que não era uma coisa que eu desejava para a minha vida, né, advogar, minha família inteira é concursada, né, todos eles são concursados e, e há essa cobrança, né, da família Diogo, ó, você tem que passar no concurso também, né, e realmente, assim, quem que é concursado busca essa estabilidade também, porém, não era algo que eu procurava, porque, na verdade, hoje eu não acredito muito nessa questão da estabilidade, é muito subjetivo isso daí, né, mas eu procurei, na verdade, qualidade de vida, a qualidade de vida para a minha vida, assim, foi algo que era primordial, digamos assim, e aí eu comecei a buscar, e eu vi que o marketing digital proporcionava isso, então eu comecei a estudar, né, comecei a buscar conhecimentos, até que eu cheguei no seu vídeo, né, e eu falei, bom, eu vou começar a ver o que o Alex, esse Alex Vargas quer falar para mim, né, então foi mais ou menos assim, Alex, que aconteceu. Eu acho que a qualidade de vida, né, que é o que o pessoal busca bastante, é, importa, importa muito, porque, o que que acontece, né, o mercado de trabalho hoje, nas nossas grandes cidades aí, você falou que faz direito, você, toda essa questão aí, é o mercado competitivo, é o mercado lucrativo também, né, sim, claro, tem uma cadeira muito legal, com certeza, é, é, o mercado competitivo, é uma correria, é burocracia, é complicado, você sabe muito mais do que eu e claro, né, então não é fácil, não é para qualquer, ou não que seja ruim, eu nunca falo que a profissão é ruim, né, cada um tem seus gostos, mas não é fácil, E o que eu vejo também, o que você comentou aqui, claro que isso a gente enxerga hoje, que a qualidade de vida é um dos pontos que o marketing digital, o empreendedorismo digital, ele nos proporciona, e eu vejo isso pelo empreendedorismo digital, o meu pai e a minha família também são empreendedores, mas não digital, e assim, o que eu via, o meu pai, por exemplo, ele trabalhava sete dias por semana, oito horas por dia, então, ele era dono da empresa. Então, aquilo, tinha o trabalho dele, tinha, como você falou, uma estabilidade subjetiva também, porque ele era da empresa, mas não estava livre das crises do mercado, porém, ele não tinha qualidade de vida, então, eu me lembro demais. Não é no marketing digital, não, é no empreendedorismo digital, é mais tranquilo, claro, a gente trabalha sempre por isso, tem que trabalhar, tem que jogar a bola massa, né, essa história aí de que não vai fazer nada, que vai trabalhar uma hora por dia, isso aí, né, hoje já passou, eu acho que o pessoal ainda não cai mais nisso daí, né, então, eu sempre falo, tem que trabalhar, mas a recompensa, ela é muito boa, então, eu acho sensacional, o seu objetivo, seu início foi ótimo e interessante, né, porque você estudou, você gastou dinheiro, você gastou tempo, depois migrou, isso aí, beleza, então, agora eu vou estar no marketing digital, eu sei que você contou outras coisas também, que você vai contar daqui a pouquinho, mas, basicamente, você começou, você estudou, você aprendeu e você começou, você botou a mão na massa, você fez a coisa acontecer, e aí, o que você faz hoje, como é que está a sua vida hoje, o que você está fazendo hoje, você acorda e faz o quê? Sim, sim, depois que eu comecei a ter resultados, né, eu, agora começou, eu acordo, né, inicialmente, eu vejo os e-mails, eu tenho tudo no cronograma, né, eu já montei certinho, o que eu vou fazer quando acordar, depois o que eu faço, né, eu acordo, depois vejo os meus e-mails, respondo, né, quando eu estou com uma cabeça mais fria, de manhã mesmo, eu já tento gravar um vídeo, porque eu estou com a cabeça um pouco mais leve, né, eu não estou com aquela cabeça mais, no final do dia, que você fica um pouco mais sobrecarregado, eu gravo vídeo, aí, depois, eu vejo conteúdos que eu posso estar passando para a minha audiência, para eles poderem estar tendo conhecimento gratuito com o meu canal, depois, eu trabalho com, eu tenho outro ativo também, que eu dou um pouco mais de atenção, né, e depois eu dou uma olhadinha naquele lá, e depois, eu parto de novo nas edições, porque, por enquanto, é eu que edito, né, aí eu edito o vídeo, e depois eu subo no meu canal, assim, é bem tranquilo, né, bem tranquilo, e depois eu penso em outras estratégias de outro nicho, né, que seria fora do marketing de afiliados, de finanças, aí eu penso saúde, eu vou pensando outras estratégias para aplicar o marketing digital nisso. Ficar, né? Isso. Ô, Diogo, então, assim, o que acontece? Hoje, você, basicamente, você tem esse negócio de afiliado, que você utiliza no YouTube, você falou que hoje você passa grande parte do trabalho, aí, né, mas isso porque, tá no começo, né, você começou em janeiro, assim, em dezembro, né, que você teve os seus primeiros resultados mais expressivos, né? Exatamente. E aí, claro, o começo é assim mesmo, que a gente passa tudo, eu, por mais de ano, fiquei fazendo tudo sozinho, né, bem normal, né? E aí, hoje, os seus principais ativos, então, pelo que eu entendi, do marketing digital, digital, vamos falar daqui a pouco, mas eles têm, basicamente, o YouTube, você e o seu canal, onde você fala, exatamente isso, de marketing digital, de empreendedorismo, negócios, de uma forma geral, assim, e aí você indica produtos como afiliado, correto? Exatamente. Eu indico produtos como afiliado. Eu tenho o meu canal no YouTube referente a marketing digital, né, no nicho de finanças, eu ajudo as pessoas a ganhar dinheiro online, montar algo relacionado a outros nichos, e já peguei também a questão do inside, né, eu abri um outro canal também, quando a gente já conversado, né, referente à importação e revenda, eu trabalho também com essa outra parte também, e eu já peguei o marketing digital e comecei a aplicar também essa parte de marketing digital com o nicho de importação e revenda, aí eu criei outro canal mais direcionado com esse nicho. Então, o que você me comentou antes, porque você deve estar curioso, né, dentro do marketing digital, hoje você também tem um outro sub-negócio seu, que é o mercado livre, né? Exatamente, eu trabalho com o mercado livre também, um pouco dessa parte do mercado livre, não é o principal dos meus ganhos, porque a maioria dos meus ganhos vem do marketing digital, e aí o mercado livre é como se fosse um segundo ativo também. É interessante, no empreendedorismo, né, Alex, você sempre fala isso também, estar sempre aumentando seus ativos de ganho, então eu peguei e foquei um pouquinho mais, como eu já tinha experiência com importação e revenda, já tenho cinco anos com isso também, então eu venho aplicando também, e já puxei também para o marketing digital, que é muito interessante, né, eu criei um outro ativo voltado para importação e revenda, para ensinar as pessoas a como fazer isso. Aí eu indico também um curso, um treinamento para a pessoa, que é do marketing digital, né, que a pessoa acessa lá e compra também. Então, sim, são tudo essas questões, né, que eu posso fazer. Então, você, no caso, tem várias coisas que você está fazendo aí juntos que dão certo no final, que é, você tem seu trabalho como marketing digital, você indica os produtos e tal, faz as suas vendas, você já vendia no mercado livre, você já tinha resultados lá, você pensou, ah, já sou experto nessa parte aqui, vou fazer um segundo, né, um outro galho aqui do meu negócio, e fez um outro canal lá, começou um outro negócio, dando dicas de mercado livre, de importação, e ali também indica alguns produtos, alguns cursos que você acha que estão relevantes para quem quer aprender também a vender no mercado livre, não é? Exatamente, eu utilizei esse, eu tive esse insight, né, falei assim, bom, vou pegar, como eu sou experto nessa parte de importação e revenda, vender no mercado livre, por que eu não utilizar essa minha expertise e passar para a audiência também, né, essa experiência de estar ensinando também as pessoas a trabalhar com o mercado livre, porque tem pessoas que mais se identificam, né, em trabalhar com produtos físicos, então... A gente fala aqui que é muito bom o marketing digital e tudo mais, mas não é todo mundo que vai se identificar justamente com isso, né, isso é uma coisa que vai de cada um, claro. Sim, exatamente, e tem muitas pessoas ainda que, é que o Brasil ainda não está acostumado com essa questão de produtos digitais, né, é diferente dos Estados Unidos, mas as pessoas ainda estão acostumando com produtos digitais, então, atualmente, né, as pessoas estão mais acostumadas com o produto físico, só que isso tende a mudar um pouco mais futuramente, né, que vai vir com tudo, o marketing digital, que é uma tendência muito forte no Brasil, que acredito que ano de 2018 vai ser o ano do marketing digital. Com certeza, com certeza. Então, eu acho que o que você faz hoje é muito interessante, porque você não focou apenas em uma coisa, hoje, só para o pessoal entender, é que então você trabalha 100% aí na sua casa, no seu escritório, né, você não sai mais para nenhum trabalho fora, né. Exatamente. Eu peguei e comecei, antigamente, quando eu comecei, né, eu acho que, até mesmo, né, eu acho que, até vou dar uma dica para o pessoal aí, Alex, que quem que é empregado e quer começar a trabalhar com o marketing digital, continue no emprego, né, não peça demissão, assim, do nada, ah, vou viver agora só de marketing digital, vou pedir demissão. Não, não é bem assim também, né, pessoal, eu comecei como empregado, comecei a trabalhar, né, e comecei a conciliar os dois, eu chegava do meu trabalho, só para você saber, Alex, eu chegava do meu trabalho no almoço, começava a fazer vídeos, eu gravava na hora, eu engolia a comida praticamente, né, e gravava vídeo rapidão, tal, editava, e se eu conseguisse subir, ao meio dia, eu subia no meu canal, né, só que depois eu, aí eu fazia depois das 6 horas, né, eu chegava em casa, assim, era dedicação pura, assim, eu sabia, eu tinha um foco, né, eu sabia onde eu queria chegar, e aí teve uns dias aí que eu também, quando eu estava de empregado, eu peguei e, e peguei, nas minhas férias, eu fiz todos esses processos, né, que hoje atualmente eu faço, eu gravava vídeo, eu levantava cedo, então, assim, eu praticamente peguei todas as minhas férias, e foquei no marketing digital, quando eu era empregado, e creio que isso daí também foi um investimento do meu tempo no meu negócio, e hoje atualmente, eu tenho muito resultado com o marketing digital, hoje eu posso falar que eu vivo exclusivamente no marketing digital, na época quando eu comecei a ter resultados, aí sim, pessoal, eu tive resultados constantes, aí sim eu falei assim, não, se eu ter mais um resultado no próximo mês constante, eu vou pedir demissão, e aí eu vou começar a viver exclusivamente do marketing digital, e é o que aconteceu, aí eu pedi demissão, porque eu tive ganhos constantes, e assim eu comecei a viver exclusivamente do marketing digital. Eu acho que você falou uma coisa muito importante agora, porque o que eu vejo muito, o pessoal com essas dicas assim, não, você tem que enlouquecer, você joga tudo para o alto, e você vai montar o seu negócio, e a vida vai ser bela, não é bem assim a coisa, a coisa não funciona assim, principalmente, a gente não conversou antes, mas acho que você não é casado, não tem uma família que defenda de você ainda, mas assim, o que eu sei que o meu público aqui do canal, a maioria já são pessoas que, tomando uma família, tem pessoas que dependem, não pode fazer isso, isso é loucura, por mais que eu confie nesse negócio, nesse trabalho que a gente faz aqui, eu confio, eu sou a prova disso que funciona, você é a prova disso, várias pessoas são a prova disso, mas eu sempre falo isso, calma, você consegue conciliar, com o segundo horário, não jogue tudo para o alto assim, até porque não é de um dia para o outro, que a coisa vai começar a funcionar muito bem, é mais rápido que outros tipos de negócio, mas também não é assim, tem que ter um pouco de maturidade, para saber pensar bem nas coisas, saber tomar as decisões corretas, para não ter problemas depois, o que você fez foi ótimo, você fez uma preparação, você conseguiu se preparar, conseguiu se organizar para isso, e hoje está colhendo os lucros do país. basicamente, então, pelo que o pessoal aqui já entendeu também, eu já entendi, os seus principais resultados hoje, falando de marketing digital, o pessoal já ouviu que você vende do Mercado Livre, você tem que ter feito outro pub negócio aí do Mercado Livre, isso é uma outra história, tem um cliente lá, mas voltando aqui para o marketing digital, que é o que o pessoal aqui do canal tem interesse, hoje os seus principais resultados hoje, vem através das indicações que você faz, dos cursos que você indica, através do YouTube, correto? Exatamente, o meu principal foco, desde quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, importante isso também, Alex, a pessoa ter foco, porque se ela quiser abraçar tudo, você fala assim, ah, eu estou começando agora no marketing digital, eu quero abraçar blog, marketing, quer abraçar tudo, não, você tem que focar, eu foquei em YouTube, falei assim, YouTube vai ser meu foco para ter resultados, os outros vão ser consequência também, e-mail marketing, blog, página do Facebook, só que o YouTube foi o principal, falei assim, eu vou focar em YouTube, e depois eu vou começar a ter resultados nele, e é o que aconteceu, eu foquei, me criei como autoridade no YouTube, e depois eu comecei a ter resultados também. É, o que a gente fala, que nem você, você pega uma coisa, sempre falo dos pilares, que é o seu negócio baseado, você pega um e você fica bom naquele, depois vai para o outro, e aquele que você ficou bom, ele continua ali, aí você soma com o segundo, depois o terceiro, e assim você vai crescendo o seu negócio, o pessoal ele quer abraçar tudo, quer fazer tudo que existe, ele compra tudo quanto é curso, ele faz tudo que todo mundo está fazendo, e acha que vai conseguir, não vai, porque não vai fazer nada bem feito em nenhuma, não vai conseguir fazer nada, tem que fazer uma coisa bem feita, então escolhe um, faz bem feito ali, vai migrando para outros, hoje você tem o seu canal, então, seus canais, tem mais de um, e você dá atenção neles, você tem o seu blog também, que você, tem o pessoal que acessa lá, e tudo mais, você captura e-mail também, você faz lista de e-mail, e começando um pouco ali, abaixo, mas ainda usando o Facebook um pouco também, isso mesmo, eu tenho o meu negócio principal, que é o YouTube, eu foco muito, eu tenho o meu canal no marketing digital, tem outra parte também, tem os outros nichos que eu trabalho, não somente no marketing digital, eu tenho a minha página no Facebook, que é o menorzinho, que eu não mexo tanto, porque hoje atualmente, o Facebook está bem exigente, a questão de bloqueio, e aí tem o meu e-mail marketing, que eu trabalho bem também, e depois também o meu blog, então em questão de sequência, de resultados, é YouTube, e-mail marketing, blog, e depois Facebook. Esse ponto que você falou, é muito interessante, porque tem que diversificar, a gente sabe hoje, o YouTube é legal, é uma ótima fonte, você tem resultado sim, blog também, é uma ótima fonte, tem resultado sim, e-mail, ótimo também, a gente sabe que o e-mail, caiu um pouquinho de performance, hoje o pessoal não abre tanto, o e-mail como era antes, mas abre, mas funciona, ainda é muito bom, ainda funciona muito bem, então assim, por mais que você não fique milionário, com o YouTube, ou por mais que você não fique milionário, com o blog, ou não fique milionário, com o e-mail, mas com todos eles trabalhando juntos, aqui um pouco, aí sim, que vai dar, o grande resultado vai vir, esse que é o princípio, de você ter vários pilares, aí do seu negócio, pelo que eu entendi aqui, pelo que o pessoal entendeu também, o seu negócio, ele se mantém, num padrão bem simples, bem consistente, você trabalha, de uma forma tranquila, você faz os seus vídeos, você encontra, e procura conteúdo, e publica no seu canal, e está construindo uma audiência, ele já está com quase 16 mil, esse canal principal, que é do marketing digital, quase 16 mil inscritos já, que já é um número bem, bem considerável, sim, atualmente, eu tenho quase 16 mil, então sim, foi algo que, foi impressionante, porque, quando eu comecei, no marketing digital, meu foco era o YouTube, falei assim, não, no primeiro ano, eu vou conseguir mil inscritos, pelo contrário, eu consegui quatro, aí depois, foi crescendo para sete, e foi uma coisa assim, quando o YouTube, ele entende, que você está trabalhando, constantemente, ele, às vezes, ele acontece um boom, no seu canal, ele dá um boom, então assim, foi uma coisa surpreendente, cresceu do nada, aí foi para 15 mil, assim, sabe, aí depois, está indo para 16 agora, então, e legal, é porque foi tráfego orgânico, não precisei, assim, estar investindo dinheiro, eu só apenas, criei conteúdo, eu falei assim, ah, vou passar conteúdo, para o pessoal lá, e foi indo, foi crescendo, e tudo assim, de forma grátis, eu não investi nada no YouTube. É, isso é interessante, porque, a pessoa fala, muita gente gosta de trabalhar, com tráfego pago, o que não é ruim também, isso vai de cada um, mas, o ponto do tráfego orgânico, que se baseia em conteúdo, conteúdo de YouTube, conteúdo de blog, ebooks gratuitos, algumas redes sociais, é que você crie esse conteúdo, ele dá trabalho, fazer um vídeo dá trabalho, fazer um artigo de blog dá trabalho, mas, depois que você fez ele, colocou lá, ele funciona para sempre, ele funciona para sempre, é um anúncio que hoje, você gastou 500 reais, e quando esse dinheiro acabar, parou, não, o conteúdo vai funcionar sempre, para você ali, né? Sim, exatamente, assim, eu gosto muito de falar disso, para o pessoal, né, que, quando eu crio um vídeo no YouTube, sendo no meu canal, de marketing digital, outros canais, eu vou levantando um funcionário, que trabalha para mim, 24 horas, então, assim, se eu tenho, no meu canal atualmente, acho que eu tenho, 160 e poucos vídeos lá, então, são 60, é, 194, 194, então, assim, tenho 194 funcionários, trabalhando para mim, 24 horas por dia, fora os outros nichos, outros canais que eu criei, fora o meu blog, meus artigos, então, assim, são muitos funcionários, trabalhando para mim, 24 horas por dia, então, é bem interessante, se a gente pensar nesse lado, né, que, você não vai conseguir contratar uma pessoa, que trabalha 24 horas para você, né, então, se o vídeo é muito forte, o artigo, então, assim, o tráfego orgânico, quando você cria a sua estrutura, é muito bom, então, assim, você realmente tem essa liberdade, de estar, é, tendo mais tempo para você, né, porque eles vão estar trabalhando por você. E o que você tem hoje de planos aí? Você vai continuar com o seu trabalho de afiliado, você vai continuar crescendo a sua audiência, você pensa aí, fazer algum lançamento, você já tem, um e-book que você vende, na parte de mercado livre, né, que você é experto e tal, quais são os planos aí para o produtor? Sim, sim, eu sou assim, essa questão de, é, estar crescendo pessoalmente, acho que é muito importante, né, comecei com marketing digital, aprendendo, né, aí eu comecei a ter resultados, futuramente, com certeza, eu vou, futuramente, ser produtor também, eu já sou produtor na parte de mercado livre, né, eu já passo, eu já tenho um produto do mercado livre, só que é interessante você também estar buscando cada vez mais crescer, né, então, na parte do marketing digital, quero continuar no marketing digital, porém, como produtor também, de outros produtos, né, crescer, porque, é, eu tenho que escalar o meu negócio, então, assim, o meu foco é escalar, né, então, já tenho resultados legais, muito legais, só que, eu quero escalar cada vez mais, que é o meu foco, que atualmente e futuramente, né. Legal, legal, esse é, esse é o, o, O Diogo me fala, vamos fazer uma, uma brincadeira, pensa que, assim, você não tivesse nada hoje, você, não tem nada, você está no seu trabalho de advogado ainda lá, e você pensou, mas você sabe tudo, você sabe o que que dá resultado, você sabe o que que não dá, você sabe o que que dá certo, o que que não dá, o que que você faria para começar amanhã? Eu começaria com marketing de conteúdos no YouTube, eu começava a mostrar, né, antigamente, no começo não tinha nenhum resultado, quando eu comecei, e realmente deu muito certo isso, eu começava a passar conteúdo de qualidade para uma audiência, começar a criar essa autoridade, e as pessoas vão começar a ver para você com uma autoridade, e consequentemente vai acabar comprando de você, e também vou criar outros canais também de YouTube, em outros nichos, e ampliando cada vez mais os meus ganhos, então, o meu, o meu foco seria, se eu não soubesse de nada mesmo, seria o YouTube atualmente. Você acredita que, então, o YouTube é uma mídia, assim, que pode ajudar o pessoal a começar, ela é mais fácil para começar, quem está começando? Exatamente, é uma mídia muito forte, que traz muito tráfego orgânico, e também, eu acho que é o principal também, que é gratuito, muita gente que vem falar comigo, fala assim, Diogo, eu não tenho dinheiro para investir e tal, me dá uma dica, né, fala assim, ó, começa a trabalhar com o YouTube, é o melhor lugar onde você pode começar a ter tráfego de qualidade, e também que você pode começar gratuitamente, sem nenhum custo. Bacana, eu acredito também que o YouTube é uma mídia muito boa, porque você consegue, você usa o próprio poder do YouTube, que já tem milhões de pessoas ali dentro, o próprio YouTube, ele te ajuda a crescer, porque ele quer que as pessoas assistam os vídeos, se você quiser um bom trabalho, um trabalho consistente, um trabalho que gere valor para as pessoas, inclusive, nós estamos gravando essa entrevista hoje, hoje saiu um vídeo no canal sobre YouTube, mas, eu acho que também é uma mídia muito boa, porque, assim, ainda hoje, claro, a concorrência vai aumentando e tudo, mas como é muita gente, e o pessoal assiste muito vídeo, você consegue se destacar lá dentro ainda, desde que você faça um trabalho, né, no mínimo com qualidade. Sim, o YouTube, é interessante, igual você falou, tem que fazer um trabalho de qualidade, muitas pessoas que me encontram no YouTube, eles falam assim, nossa, Diogo, é legal, você passa conteúdo de qualidade, você mostra os resultados, mostra estratégias que você aplicou no seu negócio e deu certo. Até interessante, uma pessoa veio falar comigo, falou assim, Diogo, cara, tipo, falou assim, eu sou seu fã, eu comecei a aplicar uma dica sua, que você deu no YouTube, de forma gratuita, e eu já tive resultado, olha que legal. Então, assim, foi uma estratégia que eu criei, eu passei conteúdo de qualidade, e a pessoa aplicou aquilo lá, e teve resultado. Então, assim, olha a autoridade que eu criei no meu canal no YouTube. Então, a pessoa ficou muito feliz, né, e falou isso pra mim, então, eu também, consequentemente, fiquei muito feliz, porque é uma intenção minha também, ajudar as pessoas através do marketing digital, crescer na vida, né, então, realmente, é dessa forma que você, igual você falou mesmo. É, imagina, imagina você ajudando as pessoas de graça, né, e um dia que você der um próximo passo, criar um produto, alguma coisa assim, as pessoas já vão estar confiando em você, já vão saber que você realmente tem resultado, que você entende pelo assunto. Todo o processo é mais fácil, não, nem só pra criar um produto, né, pra afiliados também, porque se as pessoas confiam em você, que um dia você fala, olha, isso aqui é legal, quem quiser comprar, pode comprar, porque eu recomendo. Pô, quem confia em você, vai comprar, quem confia em você, né, mesma coisa você recomendar em um filme, um livro, com um amigo, a pessoa que confia na sua opinião, no seu gosto, vai assistir, vai, vai ler, porque sabe que é bom, né, o princípio basicamente é esse. Sim, exatamente, a questão, sim, a pessoa ver que você é uma autoridade, no que você está falando, é a pessoa pega essa confiança, né, então assim, ela vai pegar e fala assim, bom, esse cara aí, ele entende o que ele está falando, então ele, ele vai saber me indicar, ele vai saber me orientar, da melhor forma possível, isso é, é igual o que você falou mesmo, é bom, bom dessa parte, que a pessoa pega a confiança em você. Legal, legal, Diogo, bacana, então, acho que, é, pelo que a gente entendeu aqui, você está no caminho totalmente certo, assim, você mesmo sabe disso, é claro, e, o método que você está usando, de crescer a sua audiência, de crescer os seus ativos, de ser uma autoridade, ter o seu canal, ter o seu blog, ter sua lista, ter suas redes sociais, diversificar um pouco também, claro, não pular de galho em galho, né, mas, diversificar um pouco, é o caminho certo de hoje, sabe, porque, a cada dia que passa, por exemplo, quem trabalha com tráfego pago, fazer anúncio no Facebook, de uma forma, eu acho que, ela é mais fácil, do que você ter um canal, e tudo mais, porém, porém, com o tempo, vai cada vez, ficar mais difícil, vai cada vez, ficar mais caro, e, hoje, o Facebook, ele tem muito problema, ele bloqueia muito afiliado, ele não gosta, os afiliados divulguem lá, então, assim, é muito problema, então, eu acho, o que eu penso, hoje, o seu caminho, que, o seu caminho, que você está tomando hoje, criar sua audiência, tudo, é o caminho correto, é o que eu faria, também, assim, com certeza, é o que eu indico, o pessoal que me segue, os alunos, o pessoal do YouTube, é esse caminho, eu tenho convicção, que é o caminho correto, onde, eu vou, é claro, que eu vou deixar, aqui embaixo, do nosso vídeo, os seus links, de contato, para o pessoal, encontrar você, encontrar o seu canal, encontrar o seu site, se eu falar com você, você falou também, antes, você comentou, e, se alguém tiver interesse, né, mas, não é o seu trabalho principal, mas, você faz também, que, você presta algumas consultorias, quando alguém te procura, né, o seu trabalho principal, dependendo da, da, da conversa, dá para sair uma consultoria, também, né, sim, sim, exatamente, eu também, eu trabalho com consultorias, também, é, é uma coisa que, eu peguei, é um gancho, da parte do marketing digital, eu criei uma autoridade, nessa parte, e de negócio online, em geral, né, tanto, igual você comentou, mercado livre, marketing digital, então, se a pessoa, ela vem me procurar, e fala assim, Diogo, eu gosto de trabalhar com produto digital, eu gosto de trabalhar com produto físico, então, eu oriento ela, a, qual é o perfil empreendedor dela? bacana, bacana, então, assim, eu vou deixar os contatos do, do Diogo aqui embaixo do vídeo, quem quiser conhecer, ele tem o canal no YouTube, que é o Diogo Mitsuba, Diogo Mitsuba, só botar no, no YouTube aí, que você vai encontrar, no, no Facebook, é Diogo Mitsuba também, no, ele tem um site pessoal, né, que é onde, fala sobre os, as consultorias e tal, que é diogomitsuba.com, e também tem o blog, de, mais voltado para marketing digital, para empreendedorismo digital, que é o, minhacasameutrabalho.com, legal? Tem esses, quatro canais aí, depois eu vou deixar, abaixo do vídeo, e se o Diogo quiser, deixar também, algum e-mail, ou uma outra forma de contato, eu vou colocar também, para poder conhecer aí, o trabalho do, do Diogo, que está sendo muito bem feito, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, do nosso bate-papo aí, eu vou trazer sempre, mais desse formato de vídeo, porque eu tenho certeza, que você vê pessoas, que estão realmente, com a Mona Massa, que estão trabalhando, podem, pode te levar, a fazer o mesmo, a ter ideias, a seguir por um caminho parecido, tá bom? Espero que você tenha gostado, Diogo, brigadão pelo seu tempo aí, feliz demais em falar com você, feliz também em ver, que você está, está conquistando, que você está buscando, que você tomou uma atitude, para os pais, para as mães, né? É meia doida, assim, largar o trabalho, fazer turismo, né? branquei os cabelos ali, mas eu tenho certeza, que já devem estar, mas em pouco tempo, já vão te dar, nos parabéns, dizendo que você, tomou a atitude, mais do que certo, tá bom? Diogo, dá um abraço, para o pessoal aí, então? Sim, eu agradeço, a você Alex, por ter dado, essa oportunidade, de a gente estar conversando, ter esse bate-papo, muito legal, né? E mostrar um pouco, mais sobre a minha vida, de que, eu sou uma pessoa normal, também, como todo mundo, muitas pessoas pensam, que trabalhar com arte digital, com essas coisas de empreendedorismo, é só com as pessoas expert, essas pessoas que são top do empreendedorismo, só que não, pessoal, nós somos pessoas normais, eu era um empregado, antigamente, e eu comecei a buscar ganhos, e eu comecei a ter resultados, Então, eu enfrentei também dificuldades, até mesmo, da minha mãe, dos meus familiares, que acreditam muito, nessa parte, de um mercado mais tradicional, de empregado, trabalhar como funcionário público, tudo mais, só que, pessoal, é uma coisa normal, então, assim, você, que se acha incapaz, digamos assim, fica tranquilo, que também, você pode se tornar, uma pessoa empreendedora, é só você querer também, e Alex Vargas, eu agradeço por você, por ter dado, essa oportunidade, por estar contando, a minha história, e também, contando um pouco mais, como foi a minha trajetória, no marketing digital, eu mando um forte abraço, para a sua audiência, e para a minha audiência, também, que vai estar assistindo, no meu canal também, então, ficamos por aqui, né Alex? Bom, abração pessoal, tchau tchau, fique com Deus, até mais, tchau Joe, tchau tchau, tchau, tchau,